Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A evolução do Trollface. Bom, o nome do canal é Arthur. Eu não conheço esse cara, eu não conheço esse canal. Mas bora ver esse vídeo naquele mês, no esquema de tempo pra vocês verem as reações. É bom, foi um vídeo que eu vi que foi pedido para um caramba, só que no comentário que eu vi não tinha o nome do canal. Então eu imagino que seja esse. Não sei, se não for, pelo menos eu tô conhecendo o cara aqui, sem querer, e vamos ver se é bom, tá? É, esse negócio é bom, vamos ver se esse vídeo é naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Lá vai deixar o seu like, bem esperto, pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Areitas, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro. Vamos depois da vinheta, valeu. Galera, eu tenho um Twitter, me segue lá. Link na descrição. Provavelmente, um dos memes mais clássicos, icônicos e famosos de toda a internet é o Trollface. Ah, Trollface. Existia uma época onde, quando você pensava em um meme, a primeira coisa que vinha na sua cabeça era essa imagem. Alguns mais hardcore podem até considerá-lo como o melhor meme. Porque, tipo, o melhor meme do mundo é o Trollface, que o cara é meio assim. E bom, muitos podem até nem se lembrar dele, já que faz até um certo tempo. Mas, como está o Trollface hoje? Como é que ele está? A maioria das pessoas podem achar que é só um meme morto, mas, por incrível que pareça, ele está assim. Então é, como chegamos nesse estado? É isso que iremos discutir hoje. Mas, primeiramente, para entender o que aconteceu com o Trollface, é preciso entender as suas origens. Ah. Ah, evolução do Trollface. Há muito tempo atrás, a maioria das pessoas iriam conhecer memes por Rage Comics, que eram webcomics feitas de forma bem cagada no Microsoft Paint, que representavam situações da vida real de forma humorística. Eu lembro disso daí. Essas Rage Comics se originaram dessa tirinha postada no B-Random do 4chan, em meados de 2008, onde é apresentado o primeiro personagem conhecido por Rage Guy, que deu origem ao nome dessas comics. Há. E é, essas tirinhas ficaram muito famosas dentro do 4chan, o que levou um cara chamado de Carlos Ramirez, um estudante de Auckland, a fazer a sua própria Rage Comic, feita para zoar trolls da internet, que introduziam um personagem completamente novo feito para representar um troll. em 19 de setembro de 2008, ele postou essa comic no Diviante Art, em sua conta Winnie, onde aparece pela primeira vez o desenho do Troll Face, que, de acordo com Ramirez, que foi uma tentativa falha de imitar o Kid Rodent, um desenho feito por ele mesmo, que, por sua vez, também foi uma falha tentativa de desenhar um personagem de um desenho dos anos 30, chamado de Mighty Mouse, ou Super Mouse, aqui no Brasil. E ele não só postou essa comic no Diviante Art, mas também no 4chan, onde lá ganhou muita popularidade entre os usuários, ainda mais com a ascensão das Rage Comics. E rapidamente, o Troll Face virou um símbolo universal para representar trolls da internet. E bom, as Rage Comics cada vez mais foram ganhando popularidade na internet, e se espalhando por toda a web. E por incrível que pareça, o desenho de Ramirez conseguiu se tornar o mais famoso personagem dessas Rage Comics, e provavelmente, um dos mais famosos memes que já passaram pela internet. Cara, eu lembro que na época, foi em 2008, exatamente o ano, que eu comecei a trabalhar como telemarketing. E lá no trabalho, a gente tinha acesso, assim, a ficar mandando uma mensagem de um para o outro lá, e uma era uma zoação no trabalho, meu Deus do céu. E eles mandavam isso daí direto, esse negócio de Troll Face aí, era a zoeira total desse negócio, era a febre, esse negócio desses mojos aí, sei lá. Caraca, mas eu também já zoei pra caral com esse negócio, mas esse daí realmente era o que eu mais via. Caraca, era bem bizarro, mas é engraçado também. É mesmo? Geralmente as imagens eram acompanhadas com a legenda. O Mad Bro, ou Problem, surgiu diversas variações do meme, e o resto é a história. O Kao Emora fez o lendário rap dos memes, rimando sobre os Rage Guys mais clássicos, incluindo Troll Face, fizeram até um jogo sobre, o famoso Troll Face Quest, que foi jogado por diversos youtubers, como Authentic Games, Cellbit que apagou o vídeo, Ted e outros. E como o termo troll não era muito familiar para as pessoas brasileiras, quando o meme chegou no Brasil, as pessoas inventaram o verbo trollar, com base no termo inglês. Verbo que é usado até hoje como sinônimo da palavra pegadinha. E depois eu acho que a maioria das pessoas imaginam o que aconteceu, já que é bem previsível. O início de 2012 foi o pico de popularidade do Troll Face. Quando o meme saiu do meio mais underground, todo mundo ficou sabendo e reusando esse negócio até perder a graça. E a partir dos próximos anos, ninguém se importa mais. E o meme morreu junto com as Rage Comics. Não por completo, já que praticamente esse tipo de meme que a gente vê hoje em dia são Rage Comics só que com personagens diferentes, mas de certa forma morreu. Assim como todo meme que aparece na internet hoje em dia. Fim. Exceto que uma Rage Comic em específico se destacou nesse meio. Exatamente essa. Aqui o Troll Face usa três simples passos para conseguir voar, que consiste no raciocínio de que se óleo flutua na água, se você se cobrir em óleo e esperar chover, então você pode voar. E você pode até olhar pra essa tirinha e dizer que não tem nada de muito especial nela. Até porque realmente não tem. Mas eu posso te garantir que essa piadinha sem graça foi o gatilho para uma inesperada ressurreição desse meme de mais de uma década atrás. Oxi. Basicamente, desde que as Rage Comics caíram no esquecimento em meados de 2014, as pessoas sempre satirizavam o fato delas serem bem sem graça em simplórias. Em resumo, cringes olhando hoje. E aí um cara no Reddit chamado de I Man Ricochet em 2020 viu essa tirinha do Cover Yourself e achou uma bosta. A tirinha original foi postada no 9Gag mais de 10 anos depois da queda do Trollface. Nossa. E ele interpretou isso como reposte em pleno 2020. Então, para demonstrar o quanto ele achou uma bosta, ele resolveu satirizar ela. Agora, a conclusão da piada é só gore e violência. Mas calma, se você tá achando uma merda, me desculpe, porque fica mais edgy. E mais edgy. E mais edgy ainda. Até que chegou no ponto onde o que era apenas uma sátira ao quão sem graça eram as Rage Comics se tornou isso aí. Nossa. Meu Deus do céu. Eu gostaria de lembrar vocês que isso surgiu a partir disso. Que isso? Um cara fez até questão de fazer uma representação na vida real dessa tirinha. Em geral, cada vez um vídeo mais bem feito e dark do que outros eram produzidos. uma rejeição às Rage Comics anteriores. Que não só satiriza, mas também traz uma sensação de terror. Que dá um contraste absurdo com a aura mais boba e amigáveis que as Rage Comics originais traziam. Até que simplesmente chegou no ponto onde o foco nem era mais a comédia. O que antes era um apenas shock value com violência, agora se tornou terror psicológico. Que satiriza mais uma coisa muito presente na internet antiga. Junto às Rage Comics. Que é claro, as creepypastas. Pra quem não sabe, creepypasta são as historinhas de terror que eram compartilhadas na internet mais ou menos na mesma época dessas tirinhas. Temos clássicos como Slenderman, Jeff the Killer, The Rake. E o problema é que essas historinhas não envelheceram tão bem assim. Porque quando a gente pensa em creepypasta, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é tosquice. Quando éramos menores, obviamente a gente tinha muito medo do Slenderman. Mas olhando hoje você percebe que nem é tão assustador assim. E apesar de ter algumas até interessantes e bem feitas hoje em dia, como a do Godzilla Ness, ainda assim a grande maioria dessas creepypastas, principalmente as antigas, são meio cagadas. E bom, como rejeição a essas creepypastas antigas, agora o Trollface aparece num contexto sinistro. e muito diferente do que a gente estava acostumado. Agora o objetivo não é mais ser engraçado. A proposta é ser assustador. E sinceramente eu não tenho medo disso. Mas eu gosto muito do conceito. Contudo, cabe a você decidir se isso é ou não mais assustador que as creepypastas antigas. Mas todo esse lado negro do Trollface deu origem a algo chamado de Trollge. Trollge. Trollge é uma espécie de corrupção da palavra trollage ou trollagem no português. A primeira aparição disso são nos posts de um usuário do Reddit chamado de unfunnyman123 postados em novembro de 2020 que apresentou o Trollge como um evento cataclísmico e apocalíptico. O pandemônio do Trollface usando contadores de quando o evento iria começar que combinou muito bem com a época da internet que foi lançada. Onde tínhamos as artes do Trevor Henderson como o Siren Head, a teoria de que todas as cópias do Mario são personalizadas, a Wario Apparition e a Cribb Passa das Backrooms. Na verdade, o conceito de Liminal Spaces está bem interligado com toda essa volta do Trollface. E se você não estiver entendendo nada, recomendo ver o vídeo do meu amigo Chuxy sobre o assunto. E bom, foram surgindo mais memes com a hashtag Trollge no YouTube. E esse termo agora serve para se referir a memes assustadores do Trollface. E uma especial que se destacou de novo é essa tirinha do usuário Ébola Granola. Aqui, voltamos às origens com a referência ao meme do Cover Yourself in Oil. Só que o criador mistura isso com o evento apocalíptico do Trollge e cria algo chamado de O Incidente da Escadaria do Céu, que está marcado para acontecer em maio de 2021 em Nova York. Já passou. Já passou. Esse negócio ficou tão grande que as pessoas nem estavam mais compartilhando como meme. mas sim como algo que realmente iria acontecer na vida real, virando uma creepypasta mesmo. E esse incidente do Trollge deu origem a mais diversos incidentes, criando uma ramificação de universos e histórias diferentes dentro desse único conceito de Trollge, que usam a voz do Google Tradutor para ler histórias em formato de passos, assim como a primeira tirinha do Cover Yourself in Oil, e fazendo um excelente uso de efeitos sonoros para criar uma ambientação realmente sinistra. Na verdade, é algo que provavelmente recebeu muita influência da Fundação SCP, assunto que provavelmente vou fazer um vídeo sobre. E de lado a lado ao Trollge, surge mais outra coisa, que é o esquizoposting, postagens feitas explorando tópicos como demência, Alzheimer e outros problemas mentais, que claramente foi influenciado pela obra do The Carrier Taker, Everywhere at the End of Time, um álbum que explora os ensaios da demência por meio de distorções na música. Assunto que eu já discutir nesse canal, e parece que a obra do mesmo deu bastante certo. O cara realmente conseguiu trazer atenção para a conscientização e empatia com as pessoas e familiares que possuem a doença, ainda mais na internet. E esses esquizopostings só demonstram isso. Aqui, o terror é levado ao extremo, usando dos mesmos artifícios nos memes do Trollge. Antes, alguns memes já usavam as músicas do álbum do The Carrier Taker com a trilha sonora, mas aqui o terror realmente foca nas doenças mentais e é bem mais sério em vez de ser algo fantasioso como os outros. Até porque, no final, todo mundo está vulnerável a ter esse tipo de problema mental. O Trollge poderia ser só mais um meme normal que iria surgir, ser forçado e morrer. Mas o conceito é tão abrangente, avançado e profundo que conseguiu criar o universo inteiro e provavelmente ainda dá para durar por muitos mais anos. E o melhor de tudo é olhar para as Rage Comics do passado e ver o quão diferente elas se tornaram hoje, mais de 10 anos depois. Hoje em dia, diversos memes antigos estão voltando, mas esse é o que realmente chamou minha atenção. E o mais fascinante é a maneira como ele voltou. Tudo porque um cara olhou para essa tirinha e achou cringe. Meus amigos, eu amo a internet. Caraca. Idem. Cara, eu vou te falar a real, mano, eu não esperava que isso daí estava tendo essa repercussão. Eu não sabia disso, vou ser sincero para vocês. É como eu falei para vocês, esse negócio aí desses memes aí de trolls e tal, eu conheci, cara, na época de 2008. Não foi por muito tempo, a gente ficou zoando com esse negócio para caraca lá como eu falei no trabalho e tal, mas não doou muito, realmente, não doou até porque também, chegou uma hora que ficou meio sem graça. Eu sabia que estava tendo essa importância, essa parada aí, mano. meu Deus do céu. Tem umas partes aqui que assim, deu aquele meio que, aquele friozinho nas penhas, mas não chegou a ser medo, né? Realmente, um negócio meio esquisito, sei lá. É uma coisa meio... Peraí lá, mano, é um negócio meio esquisito. A internet é meio zoada mesmo, Eu achei mais tosco do que assustador, o pessoal falando aqui na live aqui. É, não tem como dizer que é do terror, ó, caraca. Eu fiquei mais coisa, mas foi por causa da trilha sonora do que pelas imagens em si. Às vezes a trilha sonora me dá aquele arrepio na espinha, tá ligado? Que eu acho maneiro. Cara, eu gosto muito de trilha sonora, eu acho muito maneiro. Mas tem uma trilha sonora que realmente dá aquele friozinho na espinha maneiro, tá ligado? Aquele sensação de terror, mas só, que é a imagem em si mesmo. Enfim. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction, tá bom? O link desse vídeo dele estará na descrição. Gostei da forma que esse cara apresenta aqui o conteúdo e eu vou deixar a minha inscrição lá no canal dele. Bom, deixar o like aqui pro cara, bora me inscrever, né? E essa parada aí. Se vocês quiserem mais vídeos dele, já sabem o que fazer, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, agradeço a todos os membros do canal que estão me ajudando aí, apoiando o meu trabalho, agradeço a todos que compõem esse canal maravilhoso, o pessoal também que está me acompanhando sempre, muito obrigado, por causa de vocês esse canal existe, graças a Deus por isso também, é claro, em primeiro lugar, porque se não fosse por ele, vocês também não estariam aqui, me dando força também, enfim, entendeu o que eu quis dizer. Gente, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos até a próxima, fica com uma dublagem minha aí no final, tá? E valeu! Estão olhando o que? Se inscrevam logo aqui, ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do negão? Querem me jogar minha faca? Exatamente. Alexandre Manria! Aaaaaaah!